Pessoal este tutorial só serve para as pessoas que tenham o Windows 10 pelo novo update que pode bloquear as vossas FPS entre 30 a 75 FPS. Como é que é pessoal? Bem estamos aqui para mais um vídeo, este vídeo vai ser um tutorial como aumentar os FPS no CSGO. Primeiro de tudo pessoal vocês tem que ir ao menu iniciar depois virem até aqui em baixo onde está a dizer Xbox. Clicam na Xbox e isto vai desabrir. Provavelmente vocês vão ter que registrar pessoal, eu não vou registrar porque eu já estou pessoal. Vocês veem aqui esta engrenagem, depois vão aqui na segunda aba o gravador de jogo ou de jogo. Em alguns computadores podem estar a dizer Gamer DVE. O meu gravador de jogo, clicam aqui e depois isto vai fustar assim pessoal. Vocês clicam aqui e vai fustar assim e podem fustar pessoal. Foi só isto tutorial muito rápido que pode acontecer a muita gente. Eu notei que teve um bocadinho mais FPS no meu CSGO. Isto aqui deve também resultar por outros jogos. Por isso não esqueçam de me dar gostei. Se gostaram comentaram o que acharam. Fustar se for possível. E fustar.